Nada Uma vontade de viver Foi só te conhecer Foi muito mais do que uma emoção Foi só te conhecer Eu tive um novo coração Ardente de paixão Foi só te conhecer Para brigar você de vez no coração De tudo me valeu Pois bem de leve você construiu em mim Seu mundo Sua canção me deixou puro E tudo posso ver Pois o teu brilho tão profundo Viu enfim trazer A mim um novo coração Ardente de paixão Foi só te conhecer Pra ver que tudo que eu sonhei Seria pouco Pouco torto, louco no fundo de um poço E que se ainda houvesse um fim Seria a morte, morte e a sorte Foi te conhecer Foi te conhecer Meu Jesus Foi te conhecer Meu Jesus Foi só te conhecer Para brigar você de vez no coração De tudo me valeu De tudo me valeu Pois bem de leve você construiu em mim Seu mundo Sua canção me deixou puro E tudo e tudo E tudo posso ver Pois o teu brilho tão profundo Viu enfim trazer A mim um novo coração Ardente de paixão Foi só te conhecer Pra ver Pra ver que tudo Tudo que eu sonhei Seria pouco Pouco torto, louco no fundo de um poço E que se ainda houvesse um fim Seria a morte, morte e a sorte Foi te conhecer Foi te conhecer Meu Jesus Foi te conhecer Meu Jesus Meu Jesus Música